Muito bom dia pessoal, estamos aqui com uma ilustre presença no nosso ambiente aqui da Focalize VIP, no Direto do Pregão, nada mais, nada menos que o nosso analista, Marcos Saravallet, nos honrando com sua presença. Obrigado pelo convite, pela presença de todos, para quem está assistindo a gente. De novo é um prazer sempre estar aqui em Novo Hamburgo presencialmente. E aí a gente vai fazer esse vídeo hoje, a gente está gravando e eu aguardo os próximos convites para a gente bater esse papo aqui presencialmente exclusivo para os clientes da Focalize que acompanham o trabalho do André e dos demais profissionais aqui da casa. Legal, a gente está aproveitando a presença do Marco ontem, vocês já estavam sabendo, estávamos com o nosso evento ao vivo aqui na Associação Comercial de Novo Hamburgo. E aí, já que estamos aqui, vamos aproveitar o tempo valioso do Marco para dar mais uma explorada e conseguirmos aqui extrair mais algumas informações valiosas em relação a perspectivas de mercado e oportunidades, principalmente em ações. A gente até brincava ontem, que quando a gente vai fazer alguma apresentação, alguma palestra para iniciantes na Bolsa, a gente acaba mostrando alguns papéis de lojas americanas, que andou 4 mil por cento, a Ambev que andou 3 mil. E aí, todo mundo fica encantado com aqueles números, mas a grande chave é saber qual é as lojas americanas de hoje, né, Marco? Qual é o papel que vai andar nos próximos 5 anos aí, 3 mil por cento, né? E isso é uma arte, né? Na verdade, é um trabalho de garimpagem, de muita análise, de acompanhamento, né? Principalmente isso, né, Marco? Que é o que, geralmente, profissionais da área de análise, principalmente empresas como a XP, acabam tendo o que fazer, né? Então, vocês continuam fazendo visitas, tudo mais, né, nas empresas, acompanhando o RI e até meio do diligence mesmo, indo lá na... Fala um pouquinho para nós como é que funciona esse método de estudo de vocês. Ah, rapidinho, como é que a gente trabalha dia a dia, né, nosso trabalho de análise. Nosso trabalho que a gente chama de bottom-up, né? Ou seja, a gente está no dia da empresa, no dia a dia a gente visita, conversa com presidentes, diretores financeiros, diretores de relações com investidores, visitas às empresas, faz uma avaliação, que a gente é muito conhecida como fluxo de caixa descontado, e a gente chega no que seria, na nossa percepção, no nosso cenário, um preço justo para a ação, e a gente tenta trazer para os nossos clientes o que seria, principalmente, três cenários, né? O que é o nosso cenário base, nosso cenário ótimo, então, se tudo der certo para a empresa, então, poderia ter potencial a mais de valorização, e também num cenário do que poderia dar errado, ou seja, se tudo der errado na empresa, até onde o papel na nossa percepção poderia ir em termos de desvalorização. Então, isso é importante levar para o cliente também, né? Tem alguns papéis que o balanço de risco é favorável, algumas empresas são desfavoráveis, né? Ou seja, tem, ainda tem downside, tem potencial de desvalorização, outras empresas a gente vê com um menor risco aí, dependendo dessa estratégia, a gente leva para o comitê de investimento, que a gente realiza uma vez por mês, e aí a gente faz uma análise inversa, a gente faz uma análise top-down. O que é essa análise top-down? O time macroeconômico, né? Liderado pela Zena Latif, ela traz o cenário tanto macroeconômico global, nacional e brasileiro e político, político local. Dentro desse cenário, a gente faz a seleção dos melhores ativos para as carteiras recomendadas, dentro desse cenário construído pelo Departamento Econômico, né? Mas ao longo do mês, a gente já fez a avaliação dos ativos nessa análise bottom-up. Então, a gente já tem uma percepção de quais ativos que a gente gosta, não gosta, ou está chegando num preço atrativo em termos de avaliação, em termos de valuation. E aí dentro do cenário de top-down, desse cenário de estratégia, a gente faz essa estratégia, essa construção das carteiras, usualmente uma vez por mês, para os nossos clientes. E isso acaba entrando dentro da carteira recomendada da XP, que são basicamente duas hoje, que são os carros-chefes, né? Esses são os dois principais produtos. Para quem tem um perfil um pouco mais de risco, é a carteira recomendada XP, o nome de carteira XP, que o objetivo é superar a rentabilidade do Ibovespa e historicamente tem apresentado uma boa rentabilidade. De novo, não quer dizer que a gente vai continuar acertando, o nosso trabalho é esse, é tentar acertar mais do que errar. Usualmente a gente pode errar, é natural que aconteçam erros, mas é importante a gente reconhecer os erros e tentar no próximo mês a estratégia fazer a melhor recomendação possível para os nossos clientes. E tem carteira recomendada Dividendos XP, que é para quem tem um perfil um pouco mais de dividendos, de renda, de previsibilidade, com menor volatilidade nas carteiras. Também é uma carteira que tem desempenhado muito bem. E esse ano de 2017 é uma carteira que inclusive está apresentando uma rentabilidade muito superior ao Ibovespa nesse ano de 2017, porque tem sido um ano bastante volátil. Os dois primeiros meses foram muito fortes, uma alta muito forte. Depois a gente viu alguma sinalização de realização, mas as empresas boas pagador de dividendos têm apresentado maior previsibilidade, menor volatilidade em bolsa. Deixa eu botar um gráfico aqui, que é uma tese que eu tenho defendido aqui na Focalize. E de um certo modo, pelo que você apresentou na palestra de ontem, ela está um pouco alinhada com a nossa cabeça aqui também. Isso é muito bom. Corretora e agente alinhados. Deixa eu botar o gráfico aqui para a turma visualizar também. Então nós temos... Está aqui para nós aparecer junto aqui. Você já consegue visualizar o gráfico. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Então, partindo do que a gente chama de grandes ciclos, a gente vem de um ciclo extenso, de quase seis anos, de um Ibovespa descendente, como a gente consegue visualizar aqui no gráfico. Então é o famoso topos e fundos descendentes que constroem uma tendência. Então, os analistas gráficos, topos e fundos descendentes, acho que é o cenário mais clássico de uma tendência baixista ou altista. O que ocorre aqui? Então vamos dar um zoom. Logo quando ocorreu a possibilidade de mudança de governo, a saída da Dilma, o impeachment e tal, aqui foi aquele fundo lá nos 37 mil. E daqui em diante, o índice emendou uma recuperação muito significativa. E quando montou esse pivô de alta aqui, ele rompeu o ciclo de topos e fundos descendentes. E quebrou aquela espiral que a gente conseguia visualizar aqui no gráfico de seis anos. Só que nós estamos há apenas um ano desse cenário. Partindo desta lógica e desses ciclos, das possibilidades que a gente estava discutindo ontem, principalmente das reformas estruturais, reforma da Previdência, Trabalhista, a própria reforma política, que eu acho que vai ser um arremedo, mas em todo caso é uma reforma. Mas principalmente no cenário macroeconômico, a queda da taxa de juros, nós poderíamos afirmar que estamos diante hoje de uma grande oportunidade na renda variável? A Bolsa, os gráficos, eu acho que o primeiro é importante, não existe uma escola de análise que seja melhor ou pior. E como a gente tem hoje aqui, nesse vídeo, a gente tem a união das duas escolas. Então, acho que é importante a gente unir, de novo, como a gente tem uma convergência, a gente está partilhando ainda mesmo a opinião. E quando a gente olha para os fundamentos, e a Bolsa tem que refletir no longo prazo os fundamentos das empresas que compõem esse índice, a gente teve um ciclo de baixa de recessão muito longo no Brasil. Alguns falam que talvez seja o pior ciclo da história de recessão no Brasil. A gente passou pelo menos dois anos de recessão, a gente quase decresceu, andou para trás 7,5%. Foram 2015 e 2016, dois anos consecutivos de recessão, mas a recessão começou em 2014. Então, foram dois anos muito ruins em relação à atividade econômica e em relação aos resultados das empresas. Tiveram muitas empresas que andaram 10, 15 anos para trás. O setor automobilístico andou 10 anos para trás. Alguns setores de autopeças andou... A gente está hoje em 2004, em termos de produção. O que a gente vê daqui para frente, em termos de resultado das empresas, principalmente começando em 2017, é que a lucratividade das empresas volta a crescer. E volta a crescer pode ser em um ritmo muito forte. Hoje, o que a gente acredita é que o mercado está precificando, basicamente, a expansão de lucro, de lucratividade das empresas, basicamente vinda de menores despesas financeiras. Ou seja, a redução das taxas de juros trazem menores despesas financeiras, com juros nas empresas que estão endividadas, que estão alavancadas. E isso traz expansão de lucro para as empresas em 2017 e em relação a 2016. Na nossa avaliação, só a gente olhar para esse indicador, a gente tem mais ou menos uma média do Ibovespa, expansão de 20% dos lucros do Ibovespa em relação a 2016. Então, é muito forte. Mas o mercado ainda não colocou na conta, porque ainda é cedo para colocar, mas a gente tudo sinaliza que a gente deve ter expansão da atividade econômica. Ou seja, as empresas devem voltar a crescer as suas receitas. E o que a gente fala, isso pode se traduzir em expansão muito forte de lucratividade. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, posso citar alguns exemplos aqui. A CSN, por exemplo, só por conta das taxas de juros, o lucro dela pode crescer 100% esse ano, ou mais até. Porque a base é muito fraca e é uma empresa alavancada e ela deve ser beneficiada por conta da queda de juros. E se tiver uma recuperação da atividade econômica, a gente pode ver lucros crescendo 150%, 200%. É um número forte? É um número forte, percentualmente. Mas nominalmente não é tanto assim. Então, tem potencial das empresas lucrarem. E como a gente faz muito, olha muito para a avaliação por múltiplos, tem gente que fala assim, o preço-lucro do Ibovespa me parece caro, ou está dentro da média. Mas se a gente tiver realmente essa expansão de lucros, principalmente olhando para a final de 2017, principalmente para 2018... Pode ficar barato. Pode ficar barato. A gente pode olhar para 2018 e falar assim, o Ibovespa ainda tem mais 30% de potencial de valorização? Tem. Porque a lucratividade dessas empresas pode crescer muito. Sim. Num cenário base, num cenário benigno. É um... Em linha que você falou, eu participei do último Investor Day em São Paulo, que a XP promoveu, com a presença de alguns gestores. E no painel dos gestores de renda variável, eu não lembro exatamente qual era o gestor, nem o fundo que ele estava se referindo. Mas também, se não vem ao caso, o importante é o que foi dito. Em relação, por exemplo, à Vale. Existe esse balizamento em relação ao preço do minério internacional, que é muito importante para a precificação da Vale. Só que nos últimos 4, 5 anos, principalmente na gestão do Murilo, a Vale melhorou muito operacionalmente. Correto isso. Sim, sim. E ele afirma que a Vale se preparou para poder operar com minério acima de 50 dólares. Esse é o orçamento deles. Então, o minério, até recentemente, chegou a bater 80. Não há muito tempo, 60 dias atrás, acho que chegou a bater 80. Num cenário onde o minério permanecesse em 70, 80 dólares, e a Vale com uma eficiência operacional de 50, tem um potencial de lucro absurdo. Então, daí o pessoal até perguntou, acho que a Vale estava 28, 29 na época, casualmente é o preço que está agora. Aí perguntaram, e a quanto chega a Vale? Tranquilamente 80 reais. Ele cravou o preço. Para a gente que faz esse modelo de fluxo de caixa descontado, é muito difícil a gente ter essa previsibilidade em relação ao preço do minério no final do ano, em 2018. Mas se a gente fizer um valuation, um fluxo de caixa descontado, com o cenário de que o minério de ferro fique, se permaneça na faixa dos 80 dólares, ou próximo disso, o papel realmente tem potencial gigantesco de valorização. Só que aí, de novo, é uma comodidade que existe a sua volatilidade diária, e aí a gente tem uma certa previsibilidade relativamente baixa em relação ao preço dele no longo prazo. Mas um patamar, mesmo que seja um patamar de 70 dólares, ainda um patamar extremamente rentável. Lembrando que a Vale, inclusive, no novo projeto S11D, lá em Carajás, ela tem um custo de exploração, isso sem contar a frete, de 7 dólares de exploração. Isso com um dos melhores minérios, talvez o melhor minério em termos de qualidade do mundo. Então, assim, de 7 para 70, ela tem uma margem absurda de rentabilidade, em termos de custo. Então, a empresa vai continuar gerando muito caixa, pode ser, de novo, voltar a distribuir bons dividendos, tem potencial de valorização, mas isso num cenário de que o minério de febre pelo menos permaneça próximo de 75, 80 dólares. Legal. Você queria falar alguma coisa? Não, só para terminar, eu acho que assim, pegar um outro case de expansão de lucros, que na nossa avaliação é um dos cases mais, que a gente chama de Porto Seguro, que é o Banco do Brasil. A gente tem um ano, é um ano ótimo para bancos, não é um ano excepcional, mas vai ser um ano melhor do que 2016. As carteiras, principalmente agrícola e pessoa física, principalmente agrícola, deve apresentar expansão. Pessoa jurídica ainda está ruim, pode ser que tenha, fique no 0 a 0, mas a inadimplência não deve aumentar esse ano. Existe até já a possibilidade de começar a melhorar. E tendo esse cenário, é um banco que pode apresentar expansão de lucro de 20%, um cenário base, um cenário bastante relativamente conservador. Se tudo der certo no Banco do Brasil, isso que a gente está falando do Banco do Brasil, que é uma estatal, ele pode apresentar expansão de lucro de 40% esse ano. Então, é bastante forte, é possível, e aí a gente está falando assim, um banco que a gente olha muito para a price to book, o preço sobre o valor patrimonial do banco. Se é um banco que, trabalhando com essas projeções, ele pode voltar a entregar rentabilidade de 12%, 13%, até 14% sobre o patrimônio. Como a Selic projetada de 9% para o final do ano, ou seja, é um banco que volta a ter rentabilidade acima do que a gente chama do custo de capital. Então, é um banco que a gente vê com bastante potencial de valorização no nosso cenário base. Mas, de novo, a gente precisa ter uma cenarização de que a economia está voltando a recuperar. No cenário base, a gente vê potencial de valorização? Vemos. Mas a gente pode ter, se a economia voltar a reagir, a gente pode ter um potencial muito grande no Ibovespa, principalmente no setor de bancos, que é um setor que tem bastante peso no Ibovespa. Todo cenário macroeconômico, cenário base, ele é benigno. A gente depende das reformas, depende da recuperação da atividade econômica. Hoje, a gente está gravando o vídeo na quarta-feira, 12 de abril, hoje tem reunião do Copom. E, provavelmente, o Banco Central vai se analisar que os cortes de juros vão ser maiores. E isso é benigno, não só para as empresas, mas também para os investidores. A gente vai ter que sair um pouco da renda fixa e começar a procurar novas opções de investimento. E até dentro desse cenário de novas opções de investimento, ontem na palestra você citou, acho que um detalhe importantíssimo, principalmente em relação a fluxo. Porque nesse período descendente, que a gente mostrou no gráfico, nós tivemos uma saída estimada em torno de 140 bilhões. E esse dinheiro está em algum lugar. Está em algum lugar e provavelmente está em títulos públicos. Em títulos públicos. E dentro do contexto de um cenário de taxa de juros real abaixo de 6%, que é muito provável. Até no Investor Day, os gestores cravaram algo próximo na casa de 4%. Alguns mais arrojados até 3,5%. Mas vamos falar no cenário médio de 4%. Os gestores, principalmente dos fundos de pensão, eles têm que começar a trabalhar de novo. A vida mansa acabou. Esse é o recado que a gente está passando. E em cima disso, não sobram muitas alternativas, que não seja tomar um pouco mais de risco. Exatamente. E o grande dinheiro dos estrangeiros também não entrou ainda. Por isso que a gente fala assim, existe um ciclo, uma tendência de alta, que os gráficos mostram, a economia mostra, os resultados das empresas sinalizam, que a gente deve ter um ciclo de alta, de resultados, de Ibovespa, de potencial valorização. E a grande oportunidade, acho que está aí. A gente tem que se antecipar os movimentos, porque os fundos de pensão, os investidores estrangeiros, vão ser os últimos a chegarem. E eles precisam tomar decisões de longo prazo. Eles levam muito tempo para tomar essa decisão. Eles levaram quase 4 anos para sair da Bolsa. Poderiam ter saído lá em 2012, 2013, foram saindo em 2015, 2016 da Bolsa. Foram saindo ao longo do tempo. Agora, a receita é verdadeira. Agora, nesse momento, também eles vão ser os últimos a chegarem. Sim. Então, a gente tem essa oportunidade de chegar antes deles. Chegados. De aproveitar esse ciclo que está só começando. É o famoso, a oportunidade de chegar na frente. Porque, uma vez, eu não lembro de quem é esse estudo, mas, daquele estudo de fluxo, que é possível fazer através das informações da Bovespa, de quem é estrangeiro, quem é institucional, bancos e pessoa física. Quando eu coloco o gráfico de fluxo da pessoa física, ela está sempre entrando no movimento de inflexão da Bolsa. É. E, historicamente, a gente verifica esse gráfico. É uma das poucas vezes que eu vejo a oportunidade de acontecer ao contrário. Tem essa oportunidade dupla ainda. Sim. Da pessoa física estar na mão certa na hora certa. Aí você vai me dizer assim, pô, mas, veio de 37 mil para 64 mil. Já subiu demais. simplesmente devolveu parte do movimento. É. E se a gente olhar para os resultados das empresas, a gente tem empresa que a gente fala assim, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, os próprios bancos, negociando múltiplos muito baixos. Ou seja, o que é um múltiplo? É uma expectativa de taxa de retorno. É uma métrica de taxa de retorno. A gente fala assim, está sendo negociada 8, 7 vezes lucro. Isso historicamente a bolsa é negociada 13, 14 vezes. Ou seja, em relação ao próprio histórico do Ibovespa, a gente está abaixo do nosso múltiplo histórico. Ou seja, para quem vai fazer um investidor de standard na hora que ele começar a fazer conta e olhar para o Brasil, fala assim, realmente tem potencial de valorização só se tudo caminhar para a média histórica. Se a gente tiver uma recuperação da atividade econômica, ou seja, a gente vai falar, pô, o Ibovespa pode ter um potencial muito maior. Porque a gente vai falar, pô, os lucros são maiores e consecutivamente esses múltiplos são menores. Esse lucro PL, o lucro aumenta aqui e essa relação diminui ao longo do tempo. Então, só para passar um recado aqui para a gente não se estender, o nosso view, nossa opinião sobre Ibovespa para 2017 é otimista. A gente vê potencial de valorização ainda. A gente não revisou ainda o nosso target, o nosso objetivo para o final do ano que é 73.500 pontos. A gente divulgou um relatório no começo do ano com esse alvo. Hoje a gente ainda não vê argumentos, mas a gente vê que num cenário ótimo, ou seja, a inflação está ajudando. O Banco Central vai caminhar olhando para a inflação e para a atividade econômica e vai ajudar também. Talvez alguns bancos estão falando de 8,5, 8,25, da taxa de CDQ ainda esse ano. Isso é muito bom para a Bolsa, para os investidores. E aí, qualquer cenização aprovando as reformas, a gente tem um cenário ótimo, pelo menos seria o nosso target ótimo, é um cenário tudo acontecendo perfeitamente bem de 79 mil pontos. Ou seja, é possível, talvez hoje não seja o cenário mais provável, mas é possível também a Bolsa ter um potencial ainda maior ainda em 2017. E é quando a gente fala para 2018, ainda de novo, a gente vê potencial de valorização ainda maior. E aí a gente falou, pode voltar para cima dos 80 mil pontos ou caminhar para o nosso target é 88 mil pontos na final de 2018. Tem potencial de valorização porque as empresas vão voltar a entregar bons resultados, expansão de lucro, crescimento de resultados, dividendos novamente. Provavelmente, a gente até brinca, a Petrobras passou três anos sem distribuir um real de dividendos. Então, possivelmente, a Petrobras, que passou muito tempo sem distribuir dividendos, vai voltar a distribuir dividendos porque a lição de casa está sendo feita, os lucros estão voltando a aparecer, a geração de caixa está voltando a aparecer. E por incrível que pareça, a Petrobras, que era um patinho feio há um ano atrás, passa a ser uma ótima opção da nova loja americana. Pode ser, com certeza. Para quem começou a acompanhar o movimento, o papel estava, chegou a ser negociado na faixa dos R$4, bateu R$17, ordem de grandeza por aí, dentro do mesmo ano. E a gente teve Magazine Luiza assumindo 500% ano passado, mas, de novo, a gente precisa fazer essa seleção de ativos para identificar, mesmo porque Magazine Luiza, mesmo com toda essa recessão no varejo, as ações conseguiram subir 500%, mas grande parte de mérito, o grande mérito foi deles. O trabalho que a Magazine Luiza fez ao longo de 2014, 2015 e 2016, e os resultados apareceram mesmo no cenário recessivo. E as ações refletem, acabaram refletindo o desempenho da empresa. É a famosa frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. só para a gente terminar aqui a chamada, a gente tinha falado de dois papéis, aí é uma opinião, uma informação, uma recomendação exclusiva aqui para a Focalize, que ontem a gente não falou na nossa palestra. Existem dois papéis na Bolsa, só para a gente falar aqui de recomendação, que não necessariamente fazem parte das nossas carteiras recomendadas, são papéis um pouco menos líquidos, mas por fundamentos tem cerca de 100% de upside, 100% de potencial de valorização. Quais são esses papéis? SLC e Brasil Agro. Como é que a gente faz essa avaliação? Não é por fluxo de caixa descontada, é uma metodologia que a gente chama de NIV, são os ativos líquidos da empresa. Então, se a gente pegar basicamente as terras que essas empresas têm e vender, se os executivos tomarem a decisão de vender essas terras e liquidar todos os passivos, a gente tem basicamente o dobro do valor do que a empresa está sendo negociada hoje. Então, vamos supor, a ação está sendo negociada R$15, o valor por ação desses ativos líquidos seria R$30. É o famoso VPA. É, a empresa seria melhor ser vendida o patrimônio do que continuar operando. O que a gente acredita? Tem uma possibilidade de aumentar a participação de venda de terras para estrangeiros no país. É uma pauta que provavelmente deve ser aprovada ainda em 2017. Isso vai trazer um olhar e um potencial de valorização para essas empresas. Na minha opinião, eu não acredito que as ações vão corrigir para esse valor patrimonial, para esse valor dos ativos líquidos. Ou seja, os papéis têm potencial de valorização de 100%? Tem. Eu não acredito que vão subir 100%, mas grande chance na medida que essa matéria seja aprovada que corrija grande parte disso. Então, para quem gosta de carregar posições e aí a gente chega a equilíbrio entre potencial de valorização e risco, eu acho que o risco é relativamente baixo, a gente vê muito desvalorização dos papéis. Às vezes, vale a pena você carregar um pouco e esperar a aprovação dessa matéria que tende, na nossa percepção, pelo menos recuperar parte desse desconto. Porque o desconto é muito grande. não pode ficar por muito tempo sendo negociado muito longe do que seria o valor real dos ativos. Então, é uma recomendação dependendo do perfil que vale a pena você carregar, mesmo que seja um percentual pequeno da sua carteira. É muito difícil a gente prever quando vai ser reprecificado esse desconto, mas a nossa opinião se a gente falasse tem um potencial de reduzir esse desconto de 100% para 50%, vamos supor, um potencial no meio do caminho, mas em um período de dois anos eu acho que é bem factível reduzir esse desconto caso seja aprovada essa matéria, esse projeto de lei. Ah, mas isso seria por março ou abril do ano que vem para ter o 100%? Brincadeira. Eu acho que assim, dentro de um cenário de dois anos, eu acho que esse desconto ele vai se reduzir bem caso seja aprovada essa matéria. Então assim, é uma avaliação simples, é uma avaliação que mostra que tem um desconto excessivo e que esse desconto tem que ser corrigido ao longo do tempo. E no meu ver, ele não vai ser recorrigido 100% desse desconto, as ações não vão subir 100%, mas grande parte provavelmente esse desconto vai se reduzir ao longo do tempo. Show de bola, Marco, mais uma vez brindados aqui com a brilhante exposição do Marco que nos apoia aqui no nosso trabalho e essa dica final aí do... não necessariamente qual é a nova lojas americanas, qual é a nova Ambev, mas só de termos a perspectiva de dois ativos com upside de dobrar de preço, já é uma dica de ouro que eu tenho certeza absoluta que já valeu o seu tempo aqui em estar nos assistindo até agora nesse bate-papo aqui com o Marco. Marcão, muito obrigado. Obrigado novamente. Espero contar mais uma vez contigo. Próxima vez espero também fazer, espero convite aqui para voltar aqui para Novo Hamburo gravar presencialmente. E de novo, obrigado pela hospitalidade de sempre pelo todo o carinho recebido aqui pelo time da Focaliza. Show de bola. Pessoal, valeu, muito obrigado. Se gostaram, dão aquele likezinho aqui no nosso vídeo, façam perguntas aqui embaixo se forem necessárias, se vocês acharem. A gente até repassa para o Marco, podem ter certeza que vocês não ficarão sem resposta. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.